salve salve criaturas certinho então é fiquei um tempinho aí sem postar no blog falei que até botar dia sim dia não mas não rolou correram alguns problemas e o importante é que agora eu tô tô aqui fazendo meu blog aí mais uma vez eu tava naquela pensando que que eu falo né já falei de tanta coisa tanta coisa e aí me veio a cabeça matemática para quem não sabe o dark gate agora também é tá lá no tiktok e cara é um outro mundo muito bizarro para mim é muito bizarro porque vocês sabem né eu sou aquele cara que se deixar ele vai vou ficar fazendo vídeo no mínimo uma hora falando explicando e falando e conversando e porque sim porque não aquela coisa toda e não tinha que toque o maior vídeo é três e eu fiquei três minutos tem que 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 eu vou falar em três minutos realmente tá sendo um é um bom treinamento para minha síntese sabe meu resumão é porque é muito pouco tempo três minutos e entrei lá primeira coisa que eu fiz foi buscar conteúdo de rpg óbvio e para minha incrível e fantástica percepção eu percebi que dois e ela dez canais que eu vi de rpg 9 e meio falam de d e d d e d e d pat finder d e d e d o 20 system d e d e d e o tormenta d e d e tudo isso e aí eu falei que coisa cara não vi no praticamente eu não vi falar quase era muito raro alguém falar alguma coisa diferente de d e d e d e d e d eu não sei se é um logaritmo mas não porque eu adicionei páginas e eu clicava nos vídeos das páginas e todos os vídeos falando de d e d e o meu pensamento foi putz e só tem d e d e d e d a garotada a molecada só tá jogando d e d e e isso é bom eu acho legal com quem joga jogar rpg o apoio mas só jogar de e d é demais é demais e aí que eu entrei ali comecei a ver né botei rp minha pesquisa foi de sobre rpg e terror e por incrível que pareça a parte que eu mais gostei do tiktok foi a parte do terror e não do rpg é porque no rpg primeiramente você falar qualquer coisa de rpg em três minutos e fica o negócio mesmo meio passando por alto e o cara tipo umas coisas assim ah o monstro para o monstro ficar legal você tem que fazer isso 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 e acabou e tchau subiu vídeo e não tem muito são pequenos toques assim né tiktok e aí você não sei para mim não funcionou não sei se pode ser para garotada funcione para mim não funcionou e agora a parte de terror já achei que ficou melhor e tem um aqueles vídeos daqueles o indiano árabe de terror que eu acho engraçadíssimo que ficam gritando lá 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 e aparece uma uma pessoa correndo de branco assim numa janela e o cara começa a gritar que nem um desesperado parece porra arrancar um pé dele é muito engraçado aquilo e eu fiquei vendo mais isso do que rpg por incrível que pareça é porque eu achei o conteúdo é bem mediano e basicamente é dica você fica no tiktok pegando dica dica de como mestrar dica de como fazer um personagem dica de como fazer isso dica de como fazer aquilo realmente eu não achei eu vou tentar botar o darkgate no no tiktok eu vou tentar tô tentando fazer uns vídeos então quem for lá e procurar pelo darkgate no tiktok procure que você vai achar alguns vídeos lá que eu tô fazendo e também aproveitando também para copo ele tem a vantagem eu gostei que é uma vantagem que você faz o vídeo no tiktok você pode compartilhar no instagram isso é bom né me poupa que eu faço o conteúdo pro tiktok e pro instagram fica bom me facilita um pouco pena que não dá para fazer no shorts mas o short ela tá proposta é outra é pegar é trechos que eu acho importante disso dessa baboseira toda que eu falo e jogar em pequenos pílulas de para tentar atrair pessoas para ver o conteúdo completo aparentemente tem funcionado não muito mas tem funcionado tô dando tempo ao tempo mas tá indo então essas ferramentas novas de mídia eu acho super legal mas parece que as pessoas hoje em dia elas querem as coisas muito rápidas né eu tô ficando velho eu não tô conseguindo então você tem que passar um conhecimento que é longo em três minutos e aí você vai pegando pequenos conhecimentos de três minutos durante sei lá uma semana duas semanas para formar um conhecimento de uma hora de um dia é muito estranho agora o logaritmo deles é fantástico isso eu tenho isso eu tenho que admitir o chinês ali soube fazer um logaritmo você clica em alguma coisa ele automaticamente já começa a vir na tua tela um monte de coisa que ela relaciona daquilo às vezes você nem queria ver aquilo mas ele já tá jogando um monte de coisa daquilo então eu acho que o RPG eu acho que o RPG eu acho que ele precisa de tempo é igual aquela comida tem o fast food tem um low food né o RPG eu acredito que ele seja um low food é aquela comida que você tem que parar preparar deixar cozinhando e cozinhando na panela pegando o gosto eu vejo o RPG muito como isso até porque são livros livros você tem que parar e ler o livro isso não é você não vai ler em três minutos um livro de RPG né então eu acho que isso é uma coisa que você tem que tem que pensar muito e eu não sei não sei se o RPG vai como é que ele vai ficar com essa geração mais nova porque essa geração mais nova ela quer tudo em minutos né e o RPG muitas vezes ele pode se levar horas né conversa vai conversa vem reunir amigos falar besteira isso não dura três minutos entender o sistema ver como é que faz a ficha como é que a gente vai fazer isso isso é uma algo realmente a se pensar até mesmo para adultos como eu é algo a se pensar porque a pessoa vai ficando velha ela não tem mais o tempo que ela tinha quando jovem então então ela não como é que ela vai fazer para ler um livro de GURPS que dura sei lá um mês para ler só de tabela né então a coisa acho que fica bem complicada bem complicada porque o RPG é uma coisa que requer teu tempo e você não tem o tempo para dar o RPG olha eu acho que cada vez mais a tendência é partirmos para jogos tipo PTBA esses jogos mais cenográficos né mas que falam mais contam mais histórias do que realmente jogo talvez por isso que o D&D ele tenha sempre tá sempre na moda sempre todo lugar que você vai eu só falo em D&D porque D&D todo mundo já sabe lançou lançou o quinta edição cara é o mesmo D&D de sempre vai mudar uma ou outra regrinha o cara pede 3 minutos para ver o que veio de diferente e pronto já sabe já sai jogando então acho que é isso que o D&D tem disso é um jogo que todo mundo já sabe já tá no imaginário já tá gravado aqui na cabeça então qualquer coisa nova é só ele ler o que saiu de novo o que mudou ah foi isso isso e aquilo ok ou você vai partir para sistemas como o sistema de PTBA aquele sistema mais simplesinho eu tô gostando do Savage tá tô tô me estando do Savage gostei porque eu acho que ele tem regras suficientes e ele é simples o suficiente que você em uma horinha lendo ele você já pegou todas as as manhas do jogo isso eu acho bom dele e para quem não tem tempo como nós como muitos aqui não tem tempo eu acho que isso vai ser uma mão na roda e a tendência dos RPGs é cada vez mais você simplificar né as regras para que você tenha que perder menos tempo lendo regra e mais tempo mestrando eu acho que essa vai ser uma tendência forte vai ser quase como um jogo de tabuleiro vai ser a volta às origens vai ser uma volta dos jogos de tabuleiro que você vai ler um livrinho assim de regra pronto vai ter as mecânicas que vão ajudar na interpretação e acabou eu acho que isso é uma coisa que deve acontecer no futuro tudo isso me veio à cabeça após eu ter feito o tiktok do darkgate e vendo que tem vídeos que no máximo de 3 minutos tudo tudo no máximo de 3 minutos cansei de ver vídeo a pessoa ainda está falando o vídeo acaba no meio do caminho é muito louco isso você não consegue terminar o seu raciocínio porque o vídeo termina antes então você tem que pensar exatamente no que você vai fazer em um intervalo de 3 minutos que louco né mas é verdade e realmente eu vi muito pouco conteúdo de RPG muito mais um toque um oi gente tudo bom faça isso faça aquilo do que realmente mostrar né fazer uma coisa mais elaborada até porque elaboração não dura 3 minutos bem mais mas vamos continuar com o nosso youtube aqui que está de boa youtube tá consigo elaborar minhas coisas aqui pelo youtube né inclusive aproveitando pra dizer compartilha curte deixa o seu like aqui porque estamos tentando chegar nos mil inscritos e gente o canal em dois meses aumentou um inscrito então e isso eu fazendo vídeos dia sim dia não dia sim dia não com shorts o canal aumentou um inscrito em dois meses então mais do que nunca eu peço a força de vocês vamos tentar fazer com que o canal chegue a mais gente aí né tô fazendo meu trabalho vamos por favor né se eu se eu perceber que tudo isso que eu tô fazendo aqui eu perco meu tempo aqui conversando com vocês não tá me rendendo nem inscritos é vou de novo parar com o canal e só transmitir quem sabe um dia aí um jogo ou outro né não sei não sei realmente como é que eu vou fazer entendeu porque a gente tem que ver alguma coisa acontecendo alguma mudança acontecendo né então tô passando pra outras mídias tô fazendo meu trabalho de casa aqui mas se o meu conteúdo não for tão interessante assim né por que não dedico a uma outra coisa talvez dê um pouco mais não sei por por isso gente ajude o canal compartilha aí deixa seu link né não vai demorar três minutos mais de três minutos vai ser bem menos que isso eu sei que não temos muito tempo então três minutinhos você vai lá faz tudo isso curte compartilha e a gente vai tá em outro patamar em outras mídias será que existe uma outra qual outra mídia seria interessante pra se falar de RPG né é uma coisa que às vezes eu penso né porque tudo tudo até aqui o Facebook o Facebook não até mesmo o Youtube é porque nós também temos uma página no Facebook mas no Youtube também conteúdos muito longos estão começando a ficar difíceis o Youtube tá meio que deixando de lado também os conteúdos mais longos então eu não sei eu não sei se de repente vale a pena ativar o Darkgate que tem lá na Twitch fazer os jogos pela Twitch ao vivo e sei lá botar só os cortes aqui no Youtube de repente quem sabe é algo a se pensar mas agora não vai dar infelizmente agora não posso fazer corte de nada só do short que eu consigo fazer pelo celular né mas fora isso é uma coisa que talvez eu pense para o futuro mas vamos nessa vamos que vamos o canal tá aí e agora nós estamos no TikTok aqui basicamente e no Instagram Facebook você quer saber nossas notícias essas coisas Facebook quer dicas rápidas vai lá no Instagram geralmente ali eu anuncio quais vão ser as próximas mesas qual vai ser o que nós estamos preparando fazendo você vai saber o futuro do que o Darkgate vai fazer e o TikTok a gente vai dar umas diquinhas rápidas ali do que vai do que vai acontecendo né dicas rápidas sobre RPG e terror que eu não vi no TikTok RPG e terror só RPG D&D RPG D&D RPG D20 RPG Pathfinder RPG Tormenta só isso que eu vi então galera agradeço a todos até a próxima fui tchau